A decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, suspende o resultado da partida entre Ponte Preta e Aparecidense até que o caso seja julgado. O Clube de Aparecida de Goiânia já tem uma defesa preparada para o caso. A Aparecidense foi citada, tem dois dias para se defender, né? E ela já está fazendo essa defesa, entrega, porque eu até acho que essa defesa não tinha que ser da Aparecidense, que a Aparecidense não tem culpa de nada, né? O pedido foi protocolado pela Ponte Preta na última sexta-feira. O Clube Paulista pede a anulação da partida e alega interferência externa na arbitragem durante o jogo. Aos 44 minutos do segundo tempo, Hugo Cabral marcou um gol que daria a classificação para o time de Campinas, São Paulo. O árbitro validou o gol, porém após oito minutos de muita confusão, o gol foi anulado pela arbitragem. A Aparecidense enfrentaria o Bragantino do Pará fora de casa na próxima fase da Copa do Brasil, na terça-feira, dia 26. A partida deve ser remarcada depois do julgamento definitivo do STJD. A questão extra-campo não é a única preocupação da Aparecidense. A equipe está focada também no jogo contra o Atlético Goianiense, pelo Campeonato Goiano, sexta-feira, sete e meia da noite, no estádio Antônio Ascioli. Precisamos vencer, viemos de uma derrota dentro de casa, com todas as contestações, mas foi uma derrota. Então agora temos que nos recuperar diante de um adversário muito difícil dentro da casa deles.